Eu conheço um pouco, eu prefiro um pouquinho. Eu conheço um pouco, eu prefiro um pouco, eu prefiro um pouco. Eu prefiro um pouco, eu prefiro um pouco, eu prefiro um pouco. Porque, tipo... Se ele der aquele soco no Facebook dele, ele pode tanto ouvir com o chocinho embaixo, o chocinho, né? É, é, no Facebook. Puxa o chocinho embaixo, ou então agarrando aí. Isso é o seguinte, eu acho que é o mesmo, mas é o mesmo, eu acho que é o mesmo. É... É, 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 é. Não, não, vamos. Não, mas só primeiro. Tá nessa, mano... Falta no Borge... Anda, calma... É, é, é... É, 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 é. Ele tem oídico. Ele também tem que arrastar... É, é, é. É. Quanto ao arremata um... Foi bonito. Pô, louco, esse vento aí joga bastante. Que jogo é esse? Boa, a gente não joga tudo. Bora, bora. Ah, é só um botão? É. Olha, eu sei. A gente pegou uma pra casa aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá bebendo? Vim com certeza a gente tem que ira lá trocada emramento. Rádio bom. Márcia 2. Dois três futher chamados, dois três goats, Roger Choler. É. Dois três okos. Olha, não. Se inscreve no canal e ative o sininho. Um abraço, um abraço. A CIDADE NO BRASIL Caralho! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL